Uma das maiores lideranças políticas de nossa região O ex-prefeito é o Tim Fogoso Que bacana, o Tim Que energia positiva Gente, tá faltando eu chamar alguém aqui no palco? Tem certeza? Não tem jeito não O Atu já ganhou a eleição Não tem jeito não Segura DJ DJ Você já prepara pra gente Esse jingle bacana da campanha Essa música Que já virou mania nos quatro cantos da cidade Porque eu vou chamar aqui no palco Essa dupla Essa dupla Que vai restaurar nossa cidade É simples E trabalha Eu convido aqui no palco E eles vão entrar abraçados É claro Vice-prefeito Prefeito Fátima Música Beleza Pula, 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 pula e salta O povo está pulando e não consegue matar Ele sobre a sua guerra É claro Não tem jeito nem Mas o pai é um Pula e você também Pule, pula, 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 pula e salta É que o time do Homem está lutando, a violar, o que a gente querendo pular Cibone à campainha, bate ao canto, é o povo chegando, pula pra se declarar É que o time do Homem está lutando, a violar, o que a gente querendo pular Cibone à campainha, bate ao canto, é o povo chegando, pula pra se declarar Pula, 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 p Cadê a galera do tosse? Tosse! É o tosse ou não é? Segunda de três!